Em meados de setembro, lancei um vídeo aqui no canal mostrando como são dissonantes as opiniões sobre Charles Dubronx nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Porque aqui é um clima de otimismo do cara vencer Dustin Poirier no UFC 269 do dia 11 de dezembro e manter o cinturão dos leves no Brasil. E essa linha de raciocínio faz sentido. Charles vem de nove vitórias consecutivas, nocauteou três dos últimos cinco adversários e cada vez que pisa no octógono mostra algum tipo de evolução. Seja na trocação, no amadurecimento ou até no campo da força de vontade. O nível de competição tá aumentando, mas o Charles também tá entregando mais. Assistindo o Justin Gate versus Michael Chandler, também não vi ali nada fora da curva que desabone ou diminua o feito do Charles. Afinal, o Gate perdeu o primeiro round, balançou naquela tradicional explosão inicial do Chandler, assim como o Charles, e depois venceu os dois rounds seguintes. E aí, como é que a gente diz que o Gate é o maior pegador da categoria disparado, seus punhos são de aço, se ele não nocauteou o Chandler e o Charles, sim. Mas não tem jeito. Ainda assim, lá nos Estados Unidos, o Charles é tratado como campeão substituto, como alguém que chegou ali por oportunidade ou sorte. Nesse último vídeo, que vou deixar o link pra ele no card aqui de cima, tentei elencar alguns motivos que justificam essa percepção. Não quero repetir, mas vai de nacionalidade, carisma, passa pelo fato do Habib ter se aposentado do cedo e desemboca no Poirier ter escolhido lutar contra o McGregor pelo dinheiro ao invés de disputar o cinturão. No grupo de amostragem, lutadores da mesma categoria e ranking, a coisa fica mais feia ainda, porque é unânime. Tá todo mundo achando que o Poirier vai passar por cima. A opinião do diamante, deixa eu passar, nem vou levar em consideração, porque o cara, claro, tá enviesado a 50% da luta principal do UFC 269. Mas começo por ele, porque impressiona. O cara, diante da luta mais importante da sua carreira, aquela que pode transformá-lo num campeão linear, dizer que o adversário da vez não é o seu desafio mais difícil, que é o Islam Mahashev. Dan Hooker, o oitavo do ranking, disse o seguinte na coletiva de imprensa que participou, abre aspas. Poirier vai levar essa luta. Me parece que tem uma grande vantagem. Poirier vai fazer o trabalho. Michael Chandler, que acabou de perder pro Charles, conhece de perto, disse o seguinte no MMA Hour, abre aspas. Acho que o Gate quebra o Charles, mas o mais provável é que o Poirier vença em dezembro. Ou seja, o Chandler ainda acabou diminuindo o preço da própria ação, porque dizendo isso, o brilhante tá se botando pelo menos em quarto lugar. Islam Mahashev, o seguinte no ranking, aposta no mesmo vencedor. Olha o que ele disse pro Daniel Cormier, abre aspas. Acho que o Poirier vence. Ele entende de wrestling e o Charles não tem tanta habilidade no wrestling pra derrubar o Poirier. Na trocação, o Poirier é melhor, mais experiente. Vai cansar ele. Justin Gate, então, chega ao ponto de diminuir o brasileiro. Depois de apostar no Poirier, ele disse o seguinte em entrevista ao site MMA Junkie, abre aspas. O Oliveira, com certeza, é a luta mais fácil. Não retiro o que disse. Se um dia eu lutar com o Oliveira, vou mostrar que não existe um cachorro dentro dele. E essa expressão, ter o espírito de um cão, nos Estados Unidos, significa tenacidade, força de vontade, né? A capacidade de não desistir. E olha que ponto a gente chegou. Até o Petty Pimblett, que com uma luta no UFC já tem voz, tá dizendo por aí que o Poirier vai botar o Charles pra dormir. Nas casas de apostas, no entanto, a gente não vê esse passeio todo. Da série falar é barato, quem tá botando dinheiro vê Poirier favorito só na proporção de 1,5 pra 1. Mas eu tava pensando aqui, ter essa percepção global contra, pelo menos entre seus pares e no maior mercado consumidor do mundo, pode acabar sendo muito bom pro Charles. Claro, por um lado, deve irritar bastante. Todo mundo quer ser respeitado, reconhecido pelo público, ainda mais nessa linha de trabalho em que ser temido é importante. Mais um, se o adversário entra de salto alto com essa percepção de que o pior já passou ou o pior está mais à frente, sem medo, sem atenção necessária, melhor pro Charles. E dois, falando em legado e engajamento, a história da zebra é sempre a melhor de ser contada. Se você faz algo que ninguém espera, o peso desse feito automaticamente é maior. Eu pergunto a vocês, o que deve ser mais saboroso? A décima primeira vitória consecutiva do Demetrius Johnson favorito na proporção de 10 pra 1 ou a Holly Holm e zebra na proporção de 14 pra 1 nocautear a Ronda Rousey pro estádio mais lotado que o UFC já tinha visto até então. Sempre lembro aqui que o maior nome da história dos esportes de combate era um campeão improvável, zebra nas principais lutas da sua carreira. Muhammad Ali foi zebra na proporção de 8 pra 1 contra o Sonny Liston, 4 pra 1 contra o George Foreman e abriu 2 pra 1 na luta do século contra o Joe Frazier. O melhor de tudo é, isso pode mexer com o brilho, com a vaidade do cara que terá a oportunidade de calar a boca de todo mundo com as mãos. Vocês lembram que no passado, quando um jogador de futebol cantava a vitória antes do tempo, dizia que o título estava na mão, o treinador do time adversário pegava o jornal com aquela entrevista e colava nas paredes do vestiário pra motivar o seu time? Mais uma vez, as pessoas subestimam o quanto o ódio ou o sentimento de injustiça pode mover um ser humano em direção a conquistas. E de repente, o que toda essa rapaziada tá fazendo é botando mais lenha na fogueira e no final das contas vai dar um sabor todo especial à conquista do Charles. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham de praticamente essa unanimidade de todo mundo achando que o Poirier vai vencer o Charles no dia 11 de dezembro? Pode ajudar psicologicamente o brasileiro ou são opiniões sensatas? O Charles, de fato, é zebra pra essa luta que pode ser a mais difícil da sua carreira. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, deixa o joinha e por favor, ajuda a palavra do 6 Round a passar pelo YouTube. E nessa quinta-feira tem vídeo exclusivo para os membros que vão concorrer a 10 camisas nesse mês de novembro, então a hora de virar membro é agora, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo e também não percam a minha resenha de ontem. Falei sobre Thiago Marreta vs Magomedian Kalaevi, outra bucha pro Marreta, pra entender tudo é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.